E aí galera beleza só o jato aqui de novo mano muitas novidades hoje em eu tô hypado com esse vídeo aqui porque primeiro meu boneco é diferente vocês podem ver que eu tô usando as coisas da terceira classe isso quer dizer que ele voltou o nosso querido dragãozinho cara eu adoro essa skill dessa classe aqui essa skin aliás eu gosto tanto dela que eu acho que vou causando ela mesmo eu não gosto muito daquele dragão lá ele que me perdoe mas com um boneco novo vamos trazer algumas coisas novas também e hoje temos novidades muito boas porque a staff cara a staff é muito legal achei muito interessante que eles fizeram eles ouviram todas aquelas sugestões que a comunidade trouxe naquele post que eu fiz algum tempo atrás sobre melhorias de qualidade de vida para iniciantes outros e eles filtraram muitas coisas mesmo mesmo e eles atualizaram muitas coisas eles deram buffs muitos buffs que a gente vai estar mostrando esse vídeo aqui agora para vocês estarem conferindo conosco vamos lá para os bafes então rapidinho só para gente ver eu gostaria de antemão também agradecer a staff por ter escutado todos os players isso ajuda bastante acredito eu que todas as vezes as vezes que você ajuda uma player base a ter uma experiência de jogo inicial melhor você consegue cativar eles a se manterem no seu servidor né o que faz com que ele não desanima e queira cada vez mais jogar mas dito isso vamos lá pessoal primeira coisa que eu achei mais legal na verdade mais legal não eu vou estar aqui todas as alterações que tiveram tá bom então vamos lá ó primeiro coisas é de mid game atualização na vila of deception vocês podem ver na imagem agora na vila of deception você não precisa mais que duas pessoas pressionam os dois lados os botões ao mesmo tempo você pode simplesmente fazer agora a dg sozinho tá isso libera a chance de você tá conseguindo mais recurso aí inclusive fragmento diametista que antes era muito difícil de tá conseguindo fazer esse essa dg porque você precisava de algum amigo uma pessoa aí para você tá fazendo aí em dupla né mas agora você pode fazer solo com isso veio também a redução do custo diametista nos encantamentos da armadura grey wolf cara eles cortaram pela metade foi um buff incrível isso aqui sério foi incrível agora não precisa mais você juntar seis mil só para ter todas as coisas lá não cara com exatamente três mil fragmentos diametista você consegue os três encantamentos da armadura o que vai fazer com que todos os seus itens grey wolf sejam muito mais fácil de estar sendo craftados de uma maneira é mais tranquila também para que o seu mid game a sua transição do early para o mid game seja mais tranquila e que você tenha um pico de poder mais rápido tá outra coisa também que mais e mais importante tudo mesmo cara sério mais importante de tudo mesmo que eu fiquei maluco essa informação é que agora o fragmento diametista se você for olhar aqui o drops 1.405 ele tem 9.90 por cento de chance de dropar cara isso aqui é quase 10 por cento vamos fingir que é 10 por cento se eu uso uma uma xícola de goma isso vai para 30 por cento de chance de obtenção gente antigamente era 2.40 você tem noção disso 2,40 era muito difícil do país agora é quase 30 por cento de chance de dropar isso aqui é 29,70 cara é muito bom isso que ele vai ajudar bastante para quem farma ametista e agora ele vai estar é mais acessível certo outra coisa também agora sobre early game vamos lá vou até mostrar para vocês daqui a pouco é quando você craftar qualquer arma ou armadura ilusion você vai receber diretamente no mais 9 significa que você não precisa mais ter que ficar gastando aqueles itens lá de bio 5 hard para ganhar aquele aquele ticket de refino mais 9 ou seja vai fazer você economizar uns 150 milhões de zene alguma coisa assim e para quem está começando sabe que esse é um dinheiro pesado cara ou seja vai ajudar bastante você no seu progresso do começo do jogo beleza e outra coisa também para o early game é que você não precisa mais ficar contando com a sua a sua sorte com seu rng agora os itens no caso a blueprint dos encantamentos lá do escudo e xc ou dos itens e xc você não precisa mais é depender de sorte você pode criar aquele que você quiser você vai lá leva os seus tanques velho lá e simplesmente escolhe o que você quer o que ajuda bastante também você tem que ficar farmando todos todos os dias lá aquela instância na charleston né e por último e não menos importante inclusive é muito bom cara o fragmento ominoso que aquele fragmento azul que dropa lá na tumba 5 ou seja tumba da 1 a 5 que a bio 5 normal agora ele passa de 1 a 5 que pode dropar ele pode dropar de 1 a 5 não é mais um fixo agora é de 1 a 5 número aleatório entre 1 e 5 inclusive 1 e 5 né enfim isso ajuda bastante porque você consegue encantar mais rapidamente ou ficar tentando mais vezes é você ficar encantando os itens lá da tumba que são isso aqui tá eu fiz até alguns testes antes eu vou mas eu vou mostrar aqui pra você na prática tudo isso que eu acabei de falar tá na mau área no piso 1 vamos lá primeira parte aqui ó a primeira parte são os itens ilusion que você consegue nesse npc aqui que é a você pode ver aqui ó que você precisa simplesmente pois é ilusion equipments você precisa só de core cores core cores ele dropa lá em rudos recomendo até você pegar os rudos é lá de rudos 3 mas enfim 50 core cores eu vou pegar por exemplo aqui a leg e eu quero a leg b por exemplo e eu troco aqui ela já vem mais 9 olha só que interessante agora eu consigo pegar todos os itens já no mais 9 com refino mais 9 aqui ou seja você vai conseguir todos os benefícios de refino aqui de cada um dos itens diretamente a partir do momento que você conseguiu já é craftar ele ele vem mais nova aqui ó uma armadura ilusion tipo b peguei aqui também um uma engine wing né tipo b também e uma bota ilusão também tipo b cara é incrível isso aqui ajuda muito ajuda muito no far mesmo você não precisa mais ficar gastando tão rios de dinheiro outra coisa era aqui sobre o encantamento do xc eu até peguei um xc aqui deixa eu ver acho que está no storage arroba storage tá como e ponto x aqui escudo xc tá aqui eu também preciso de tanques tanque velho tanque velho é o que usa para encantá-lo se eu não me engano posso estar enganado se eu estiver enganado lascou bom é eu quero o escudo xc eu tenho que equipá-lo antes vamos ver se eu consigo fazer o teste aqui encantar xc e que escudo xc você não possui nenhum blueprint então não posso encantar com a meta ou seja você vai vir aqui ó você vai criar blueprint cinco tanque velhos você vai continuar e você pode escolher tá eu precisava se eu não me engano era de eu acho que era de gelo eu não sei será frozen reactor que eu precisava para esse aqui eu não lembro agora acho que é o water na verdade não vou lembrar mas eu vou mesmo assim escolhê-lo tá você pode ver que ele já vem aqui ó direto para o seu inventário tá você consegue aqui encantar o seu azul o seu escudo aí direto né ou seja vai ficar muito bom isso também a outra coisa que a gente tá falando também né pra gente não esquecer como que a gente usa esses itens aí da tumba da honra japa você falou de 3 tem que falar deles a ver é deles também ele fica no piso 2 aqui você pode escrever simplesmente arroba mau área 2 que ele vem para cá tá mas depois que você conseguir o seu o seu chapéuzinho isso aqui dropa como visual depois você vem aqui e troca ele para item enfim eu não vou ficar falando não vou entrar em detalhes sobre isso talvez um próximo vídeo não sei caso vocês não saibam mas você pode vir aqui equipar os seu item aqui ó é vou equipar vou fazer um teste aqui tá bom para vocês terem uma ideia para encantar ó antigamente precisar na verdade ainda precisa né ó eu tenho 5.493 é do azulzinho tá que é o agora eu vou encantar ele tá ele fala aqui ó para você encantar esse cara aqui vai começar com o quarto slot tá e são e vai vir aleatoriamente vai usar 10 você vai querer sim eu vou pagar quanto que ele precisa e eu vou perder aqui 10 tá lá perdi 10 ele veio com sorte mais um não tem problema a gente continua tentando aqui ó eu vou fingir que eu tô eu tô simplesmente aqui encantando e que deu tudo certo tá se não der certo se reseta tá se você quiser o perfeito do jeito que você quiser mas você continua aqui tá é só continuar pagando aqui a taxa que ele dá tá tava 83 agora foi mais 10 agir sorte não é ruim isso aqui para sonic wave na verdade é muito bom agir sorte tá só que agora o último ele vai te vai pedir na verdade deixa eu equipar de novo tem a chance de você conseguir uma insígnia aqui tá o segundo slot ele vai vir como uma insígnia tá sem chance aqui ó a seleciona o encantamento str tal essas insígnias aqui eu vou deixar na tela que cada uma delas faz porque é importante você saber que a insígnia a potência ela vai te dar ataque em porcentagem tá ataque da arma em porcentagem e precisão a insígnia da virtude vai te dar dano mágico e ela vai tirar conjuração fixa tá conjuração fixa e você pode melhorar esses níveis certo insígnia de talento 1 é crítico mais 3 e dando crítico mais 10 por cento isso aqui é perfeito para ele tá então eu vou selecionar do talento aqui já só para não esquecer que eu vou usar tá porque eu vou fazer uma simulação aqui a insígnia da maestria ela dá te dá velocidade de ataque dando físico à distância esse aqui sim seria perfeito para você usar sonic wave no começo do jogo tá ensígnia da resiliência hp máximo defesa e defesa mágica ok da afeição da efetividade de cura e defesa mágica mais 3 mais 3 tá é a efetividade de cura mais 5 por cento é hp máximo sp aliás tá e também o o efeito de cura santuário poções e coisas desse tipo tá então vou fazer aqui um só uma simulação de que eu usaria essa insígnia então cara isso aqui é o que mais importa para quem está começando o jogo os outros tem que ser alguma coisa que sirva mais ou menos aí tá se você quiser deixar bonitinho tipo força com age ou sei lá sorte age também é bom para eb sorte é bom para eb também enfim mas aqui é mais para dano de impacto flamejante nesse caso aqui a japa você chegou aqui acabou não você pode melhorar esses caras aqui tá se você quiser ó encantar essa descrição é você vai precisar de 10 cursos de fragmentos ó quando você vai aumentando o level vai aumentando une a quantidade que vai precisando 50 70 100 150 150 500 e mil eu acho que eu tenho o suficiente para fazer tudo isso tá só que ele não tá indo porque e aí tá se você encantar ele vai vai melhorar tá talento a nível 2 agora tá a nível 2 ao crítico aumentou o dano crítico aumentou também tá e é isso agora você vai ficar como tá dropando mais cara você fica vindo aqui ó sem você equipa ele e fica só apertando enter basicamente aqui que ele vai fazer tudo por você tá e tem uma chance tá porque tem uma chance de dar errado se eu não me engano eu acho que a chance vai diminuindo vou deixar na tela também a chance dessas coisas acontecerem e tá indo certo aqui eu vou ver se eu consigo até o máximo só só pelo vídeo mesmo pelo mesmo vai custar 70 agora ó não deu não deu você viu que ele caiu um nível tá então existe uma probabilidade dele dar certo ou não ok então é isso você vai precisar de muita sorte mas como agora a quantidade de fragmentos dropa bastante então você pode ficar tentando várias vezes tá ó como você pode ver no nível 4 já tem dano crítico mais 65 por cento cara isso aqui para eb é incrível é incrível mesmo tá a gente pode até fazer um teste depois beleza e agora por último a gente vai fazer um teste zinho pessoal é vou equipar meus itens certinhos aqui tá a gente vai fazer o último teste que é basicamente a gente dropar os itens lá da do fragmento de ametista tá eu queria só fazer esse teste aqui mas pra isso eu ia precisar de um chiclet de um chiclet né deixa eu ver aqui se tem no meu storage arroba e storage a gente precisa de um chiclet para a gente dobrar o nosso o nosso drop eu vou fazer um rapidinho teste de alguns minutos apenas com vocês caso vocês não saibam do que eu tô falando eu vou botar uma no loot aí de lança botar mais é mil quatrocentos e cinco é assim né acho que o mais vem antes e depois ele é pronto então dropando isso aqui como que eu faço para chegar lá já você vai vir aqui ó no mapa as episódios oito ponto um floresta do lobo cinzento tá aqui tem uma chance legal de estar dropando esses itens eu não tenho asa de mosca nesse boneco mas ó fragmento de ametista já dropou um dropou outro cara se vocês terem ideia que já dropei quatro em alguns mobs que eu matei você não sabe para quem está acompanhando o canal e viu que eu tentei dropar isso aqui lá no começo quando tava tentando fazer a minha grey wolf você sabe que isso aqui é um puta de um buff sério esse buff aqui é incrível ele que já tem os cinco fragmentos de ametista gente aqui antigamente o pessoal vendia sei lá a um cacá cada um ou não um cacá não acho que é muito mas sabe vendia um preço caro até e olha aqui eu tô matando os bichos basicamente está dropando isso aqui é um mano é muito bom é um game change total isso aqui então eu queria parabenizar parabenizar aqui no final do vídeo né é a staff que ouviu a todos nós tá que melhoraram a qualidade de vida aqui dos jogadores iniciantes e vocês estão de parabéns sério estão realmente de parabéns é isso aqui ajuda bastante os players espero que as pessoas que estejam assistindo esse vídeo aqui se sintam mais motivados para tá farmando aqui ou para tá voltando no servidor de repente tá porque algumas coisas são facilitadas lógico isso aqui não é a melhor coisa do planeta por exemplo aqui não e tem high end game lá mas cara é sério eu usava grey wolf até pouco tempo tá depois eu posso falar um pouco melhor sobre o que que eu fiz um boneco aqui para ter essa nebo e tal mas mano eu usava grey wolf até pouco tempo inclusive não terminei uma aqui que a época estava fazendo e b que aumentava o dano e tal eu pretendo terminar esse projeto aqui do rk de b inclusive vou criar um segundo rk só para a gente brincar demonstrar algumas coisas como realmente seria um agora um early game mid game diferenciado com essas alterações que a gente teve tá mas basicamente é isso vídeo que está passando aqui só para mostrar para vocês todas as alterações que foram feitas aqui no servidor ragnorf o único exclusivo com quarta classes do brasil mas é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que tenha sido informativo caso tenha sido de considere deixar aquele like se inscrever no canal e a gente se encontra no próximo vídeo caso você tem alguma dúvida também é só deixar aí nos comentários ok e espero vocês uma próxima forte braço e até mais tchau